Hã! 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 Aiii! Désima ideia! Eu me matei. Eu to vendo, filho! Eu percebi! Você pode ficar quieto! Um minuto! Que isso? Nem vi o que eu peguei. Peguei algum encantamento. Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? Espere por mim. Quero meu machado, porra! Eu não consigo! Atreus! Posso ajudar? Juntos agora! O barco tá preso nessa ponte aqui! Tá bom! Deu certo! Estamos livres! Cuida de Hellheim. Acho que vamos. Venha, pai! É hora de acabar com isso! Pai? Sim, meu filho. Chegou a hora. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu... Não sei. Céu de Hellheim. O que é bom bordo, mano? O que é bom bordo, mano? O que é bom bordo, mano? Boa filhão! Boa filhão! Boa filhão! Faz teu nome! Boa filhão! Qual bordo é esse? Boa filhão! Nossa, não acabei. E aí, cara, você vai apagar o fogo filhão da puta? Relaxa que eu acendo o fogo, filho. Fica tranquilo. Caralho! Filho! Rucaram nós aqui. Meu Deus do céu. O que tá acontecendo, velho? Alguma coisa nos caroas, bom bordo! Tá bom! Eu vou soltar! Cuidado com eles! Vem com ele. Vai lá pro solto. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí, que eu acessou. Será que dá pra eu soltar no meio? Não, não dá. Vou matar a sua demanda. Ruka, ruka! Vai, Pudgy, vai, Pudgy! Boa! O cara levou que você mandou um link, velho. Que eu nunca vou clicar na minha vida, porque eu estou no meio do gameplays, mano. Meu Deus do céu, o cara mandou um link. Não estamos livres! Não estamos, né? Tem outro. O cara mandou o maior link que eu já vi na minha vida, mano. Cabeça, quanto tempo falta pra chegar ao templo? Cabeça. É, tá um shield. Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz. Ah, não. Não é a bruxa, né? Eita! Ah, vai. Ataca aí, vai. Ataca. Cadê o roi lá? Cadê o outro? O fogo apagou o abombordo! O fogo apagou o abombordo! Ata que nós acende, né, caralho? Vai, quer dizer, ele pô! Vai dar um rolé! Vem! Vem, vem! E os bichos estão tudo nível 2 aqui velho, tá muito fácil. A gente vai agradecer a todo mundo. Mano, jogar com essas lâminas tá doendo meu dedo, velho. Eu não estou pronto, vamos bater na ponte. Te deu merda, mano. Caralho velho. Matei o server inteiro. 50 barra 0, fora o show, né. Boa, ropa. Eu não estou de fome, velho. Eu não estou de fome. Eu acho que não toma Ai Toma aí, filhão Não, a bruxa não, a bruxa não Eu odeio essa bruxa, cadê ela? Não, apertei Ô filho, você pode acertar caralho Da flecha nessa filha da puta É só atacando Que bom Vamos embora Caralho, mano Ele freita, brilha pelo sub, mano Seja bem-vindo, Hancock, brilha pelo 100 bits Mas essa lâmina tá linda pra caralho, velho Esse jogo tem... Nossa senhora, esse jogo Tá incrível, né? Mimi, como o fogo se mantém aceso? Você acredita que é magia? Com essas lâminas Tem uma galinha ali, filho Anastasia, delicada, brilha pelo sub Seja bem-vinda Papi Takui, já agradeci Muri com o brilha por mais 100 bits, mano Caralho, é o tanto de dinheiro que eu ganhei Nossa senhora, eu tô dando muito dano Você vê que esses bichos tão tudo facinho, né? Eu vou dar atrás de você Estão extinguindo fogo a este bordo Mano, os ataques são exatamente igual o God of War 3, ali Os outros todos, né? Na verdade Que bom, filho É o topo, paro pro fogo A gente parou de novo Cara, tem um ator na proa do barco Tem muita coisa na proa do barco, né, meu querido Não sei se você percebeu Agora tem um bicho gigante na proa do barco Vai, toma cuidado Música Seja bem-vinda Eu sei, cara, calma, pra atirar a gente tem que matar os bichos, não? Oh, tem item pra caralho aqui, mas não vai dar, não. Uh! Chegou a hora, filho. Veja só o que você fez. Ah, não, vou ser de novo não. Ah, não. Nossa, que louco. Vamos, temos que ir. Você viu. Não dá tempo, olha. Tenha um plano. Pula! Ah, nossa. Esse era o plano. Os dois são malucos. Câmara secreta de Odin. Vamos sair desse reino, agora. Se é que a gente não destruiu o jeito de voltar. Calma aí, que esse passe daqui é a última do jogo, hein? Vou pegar o Fast Travel, né, mano? É a última câmera do jogo. Não é? Ah, não, nada a ver. Nossa, esse passe. Cala a boca. Não, não, não. Calma aí, deixa eu ir embora daqui. Calma, calma, calma. Antes. Não é câmera do Odin, né? É do... Sei lá, o nome foda-se também, mano. Nem é a última do jogo. Ah, sabia que tinha alguma coisa aqui, velho. Acho que Odin trouxe as melhores pistas sobre o Otunheim. Qual é que é o nome das câmaras? Não é a câmera do Odin, né? Sei lá o nome da porra das câmaras, velho. Uh! Bônus a todos os atributos. Ah, não. Calma lá. A gente tem que dar uma olhada nisso daí, né? Bônus a todos os atributos. Nossa, tá nível 3. Tempestade de Ícaro. Foda-se. O que é que dá bônus a todos os atributos? Papai do céu. Caralho. Não é galinha, é o trico. Porra, pior que parecia o trico, né, mano? Valeu pelos bichos pra pita-cuita. Olha só isso. O painel que faltava sobre Tyr. Odin deve ter roubado. Por quê? Ele sempre tem motivos. Eu posso olhar? Ora, mas que surpresa. Por quê? O que significa? Não faço ideia. Não é uma surpresa? Cabeça. Bom, esse é o Tyr. Viajando de algum jeito. Pode ser magia. Mas o que os gigantes têm a ver com isso pra fazer um santuário? Acho que não está muito claro. O que são aquelas runas nos cantos? Não são runas. Símbolos de outras terras. Significam... Guerra. Sim. Como... Este aqui eu conheço bem. Os olhos. Eles são joias. Como os seus. Deve ser a dádiva da visão concedida pelos gigantes. E leve mais perto. Interessante. Muito interessante. O que é isso? São projetos ocultados por Tyr para que só ele tivesse acesso. E os poucos em que os gigantes confiavam. Bem debaixo do nariz de Odin. Eu prometi levar vocês a Jotunheim. Como assim, cabeça? Dizem que não tínhamos opções. Não entende, cara. Odin nunca desistiu. E a gente também não deveria. Ele sabia que tinha uma pista aqui. Mas nós que encontramos. Este projeto é para a chave de alguma câmara que Tyr escondeu. Não sei onde vamos parar ou o que tem lá. Mas é um caminho. Como faremos a chave? É melhor pedir para um anão. Ó, a gente tem dois, né? Aquele símbolo na porta do templo é um monte de runas juntas. Paz, vontade, esperança e outras coisas. Vai planeta, né? Projetado por Tyr, ele mesmo fez essa porta. Ok, né? Vamos embora. Acho que não tinha nada para explorar ali naquela sala, então... Mano, só falta agora de me mandar. Não, agora você vai ter que ir para Paraíba ali pegar a chave do... E aí, será que ele não viu mesmo ou ele está mandando a... Pois bem. O Fins está próximo? Não sei, mano. Eu pensei que tivesse, mas agora já não sei mais. Certo, vamos voltar a Midgard e ver como fazer a chave. Ela vai precisar fazer a chave, mano. Cadê aquele anão? Mano, o Baldur sumiu, né? Pensei que eu ia lutar com ele ali. Bom, quantos anos a gente vai lutar com o Baldur, com o Odin, com sei lá quem mais? Thor. Né? Com a família inteira aí, mano. Agora, cabeça. Por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que uso. E ainda assim eu, obviamente, sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Tu não é, cara? Cabeça. Vale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Mas não emocionar. Espera, o que está acontecendo? Ele foi enfeitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui! É isso mesmo! Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Física ou mágica. Chega. Então existe um jeito. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. É, quem sabe, né, mano? Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra, já que sou o mestre disso. Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas, trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. O quê? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Ah, bom. Por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo droga. É? Não mesmo. Aqui está. Ah, não esquece isso. Olha, eles se juntaram de novo. Que legal. Ah, para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas... A runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço. Por reforchar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. Uma nova e mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. Animal, mano. Muito bom. Ok, pegamos a chave. Eu posso melhorar minha... O que vocês querem? Ele vai me dar mais uma série de quest. Uma pedra de amolário. O martelo que vocês arranjaram. Brock e eu podemos fazer o The Big Graphiker. Armadura lendária dos anões. Voltam só três ingredientes míticos para botar a mão na massa. Que são... Sei lá. O negócio é lenda pura. E os detalhes são mais estranhos que bunda de uva. Vocês querem ingredientes de uma lenda? O velho Botsogmir, rei anão, achou dois. Todo mundo sabe. Mas quando foi procurar o terceiro... Puf, ele sumiu. Talvez vocês encontrem pistas na fortaleza dele em Konusgard. E olha só. Uma pedra de entrada para Konusgard. Tem seu nome nela. Que estranho. Ok. Dá para melhorar lâminas do caos, não dá? Deixa eu ver. A fortaleza fica a noroeste. Atrás da torre do reino de Svartal. Olha lá, lâminas do caos aqui. Novas habilidades. Diz o que eu estou falando. Machado não dá para melhorar, não. Nossa, olha os bagulhos que dá para o craft agora, mano. Ainda mais para fazer isso. Eu estava tão acostumado a trabalhar sozinho. Quase esqueci como é útil ter um par de mãos a mais. Nossa, dá para fazer uns bagulhos muito foda, mano. Que absurdo. Fazer uns negócios muito foda. Pô, vamos seguir. Eu não vou fazer essa quest ainda porque... Sei lá, mano. Eu já explorei para caralho o jogo. Estou querendo seguir na história, mano. Está muito boa. E depois, depois, se eu terminar hoje, que é o que eu pretendo... Daí eu... Off stream, eu vou fazer tudo o tempo fazendo essa porra, mano. Na moral. Mano... Sério, eu nem terminei a porra do jogo ainda. Mas para mim, esse daqui é o facil... Facilmente, assim... Facilmente o melhor God of War da série, mano. Fácil, assim. Easy game, easy life, velho. Facilmente o melhor God of War da série. É o Iago, obrigado pelo sem-bis. Está terminando já, continua. Estou seguindo, mano. Eu vou seguir a história principal. Eu já devo estar com umas 30 horas de jogo. Ai, deixa eu ver as habilidades do bagulho. Depois eu jogo mais, mano. Fora de stream, eu sigo mais tranquilo. Gostei, gostei. Fala uma pequena explosão de fogo. Ao melhor segure R2. Está fora-se. Vamos pegar. O que tem aqui? Troque de postura ao pausar. Está a mesma coisa. Vamos. Só isso que tinha? Peguei tudo? Peguei tudo, rapaz. A roda de TIR é agora. Acha que ganha Game of the Year? Altas chances, mano. Altas chances. Faz em live? Porra. Você sabe tanto quanto eu, rapazinho. Se pá, eu faço em live um pouquinho, mano. Eu não pretendo ficar jogando muito mais tempo em live. Tipo, quando eu terminar, eu não quero ficar forçando esse jogo, tá ligado? Mas... Se vocês quiserem, eu vou arrumar assim. Eu falo que eu vou jogar off stream, porque, né? Daí eu voltarei a jogar outras coisas. Estamos embaixo da sala de viagem e entre reinos. Mas, por que o chão está no teto? Ah, não corcunda brigar pelo céu. Ah, calma. Eu tenho que fazer alguma coisa? Eu estou só correndo. Sim, mano. Mano, eu vou streamar a Frosty Punk sim, mano. Segunda ou terça. Tá aí, mano. Abriu a porta? Ora, um santuário dentro do outro. Essas tapeçarias parecem mais arte de gigantes. O Kiro deve ter feito muito por eles. Far Cry só não vai ser melhor do ano por causa do final. Nossa, eu achei o final do Far Cry uma merda, mano. Uma merda. Uau, quem são? Patati e Patatá. São famosos no meu mundo. Ei, mano. Você vai ler aí a runa. Garoto, essa é a runa de Jotunheim? É sim. E olha só. Estamos do outro lado da porta. A porta de ponta cabeça. O que está pensando? Para trás. Tá bom. Acho que nem vai superar o 3. O Far Cry você está falando? O Far Cry até isso foi bom para caralho, mano. Muito bom mesmo. Tá se mexendo. Tá mexendo? Du... Nossa! Extraordinário. A sala inteira foi feita em um tipo de eixo. Tem correntes dos dois lados. Sem elas... Podemos virar o templo. Legal! Como é que é? E aí? Ah, não. Ah, tem duas runas ali. Tá. Acho que elas não vão atacar. Patati? Quer que eu leia essa? Patatá. Garoto das estátuas. Tô vendo. Significa vazio. Hmm. Vida! Não sei, os grapples são em bits. Ok. Bom, provavelmente eu vou em uma das portas... Cara, não consigo falar. Cada porta é pra uma corrente, né? O processo de estátuas. Não são do tipo que ganha vida, se essa é a sua preocupação. Tir dizia que, no mundo de paz que ele idealizava, os únicos soldados seriam estátuas. Abençoado seja, mas ele levou essa história a sério demais. De novo, as armadilhas... Caralho, apertou. Tive uma ideia, bicho. Que tal se o rapazinho me levasse por um tempo? E deixar você perder isso? Não, você está se divertindo, né? Mano, eu vou ter que fazer aqui de Springless Flags, mano. Isso é louco. Nossa, esse daqui vai ser muito chato mesmo, assim. Esse daqui vai ser o Springless Flags mais chato do mundo. Ok, vai faltar só um. Ah, dá pra eu ir já, eu acho. Uhum, uhum. Eita, esse bichão vai viver. Deixa eu acordar ele aqui. Tá, calma aí. Deixa eu pensar que agora eu vou ter que utilizar algum artefato. Eita porra! Calma aí, calma aí que eu sinto que tem alguma coisa aqui. Não, esse daqui eu não preciso. Uh! A corrente! Chegamos! Hora de fazer seu lance, cara. Trash Talker, obrigado pelo sub, seja bem-vindo, mano. Muito obrigado pelo apoio. Gato, obrigado pelo 100 bits. Primeira vez mandando bits. Brigadão, velho. Muito obrigado. Vinícius vai pelos 100 bits também. Eu tive que sair pra comprar comida ou pra comprar sua live. Você poderia me falar o que eu perdi? Agora podemos decifrar as runas de Niflheim. Eita, peguei o último! Eu tenho uma runa de viagem. Quer ir lá? Não, agora não, filho. Você poderia me falar o que eu perderia assistindo na parte que você estava subindo na árvore? Eu nem lembro que árvore que eu subi, velho. Não estou nem brincando. Me desculpa, eu não lembro mesmo. Caos Raze ligar pelo sub, eu não lembro se eu pulei alguém ali. Calma aí. Acho que eu não tinha lido o Caos Raze. Pronto, uma corrente já foi. Ih, caralho, papai. Ah, papai. Ah, que bacana, jogo. Mano, esse bicho está muito fraco, mano. Eu não sei se eu estou muito forte. Olha daí. Olho, coquinha. E querer ver? Às vezes você pula mais isso. Ah... Ah, cara. Ah! Olha isso, velho, olha o nível que ele toma Deixa eu fazer um teste Pisão, pisamento Então, eles estão tudo nível 3 Então, mas tá muito fácil, cara Tipo, tô no fim do jogo, eu acho, né, parece E os vídeos tão muito fáceis Olha isso É que eu explorei pra caralho, né, às vezes é pros caras que rusham o game, tá ligado Os vídeos são níveis mais baixos pra quem rusham o game e conseguir passar, talvez, sei lá Não sei, eu sei que tá muito fácil Tem aquele lesbuninho ali Até os seus e ficarem um pouco Pode demorar por ele Não, só estão esperando a gente E aí, filha da puta Nossa, me fudeu Calma aí, cara Calma aí, seu filho da puta Caralho, mano, machucou eu Mas machucou eu muito Caralho Porta aberta Ah, meu caralho, ele tava bom demais pra ser verdade, né Não, só estão indo Não, só estão indo Não, só estão indo E aí, filha da puta Vamos, a outra corrente aguarda Será que esse daqui era um... Ah, é um baú aqui Fiz tudo isso pra nada, mano Eriquito Grapple Sub, muito obrigado, mano Seja bem-vindo Confronto de Hyperion Nem li Nem li, nem lerei Olha que bonitinho que eu deixei aqui, mano Caralho, ficou esse style Eita, porra, eu não tinha visto isso aqui, mano É bait, né? Olha o meu filho Tem mais um aqui Diz que ele é o Berg Elmir Acho que a mamãe falou que era o rei dos gigantes Ah, isso ele era E muito mais Parece que teve um monte de filhos Ah, rapazinho, isso já é um eufemismo Morreu Mas não mataram ele Gigantes morrem de velhice? Podem morrer Embora seja raro entre as letras Nome de onze Achei quase todos Ah, mano, esse jogo é infinito Isso é incrível Ai, meu Deus Calma Deixa eu pensar Ih, cara Bugou meu cérebro Calma, eu tenho que fazer Então, o plano era pra fazer eles subirem todos juntos Oh, meu caralho Oh, meu caralho Calma Eu quero fazer eles subirem todos juntos Desceu Não Não, não subiu junto Velho Nossa, não subiu junto Eu quero que vocês fiquem todos juntos Quanto tempo? Um Dois Um Dois Três Será que eu sou burro? Ah, mano Eu quero que vocês subam Eita O último não Filho da puta O último não dá pra eu prender, mano Então eu tenho que prender Nossa senhora, mano Gente, eu sou muito burro, mano Calma Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu quebrei Eu tenho que timear Eu tenho que fazer o famoso timing Filho, você confia em mim? Você confia em mim? Então vamos, filho Fala sério, velho Ela precisa resolver puzzle, mano Vai tomar no cu, velho Resolver puzzle é meu pau, mano Resolver puzzle Só o que me faltava, né Resolver puzzle, velho Comigo Lá comigo, mano Resolver puzzle Fala sério Não preciso, né Resolver puzzle Na minha época, não Delby, obrigada pelo sub Delby 022 E lookzera Não, luz caseira Não É isso, não Luz caseira Obrigada pelo sub também Muito obrigado, mano E aí, eu então Eu sei E eu então Como é que eu vou Ah, será que a coro E a gonohé explode? Quebrou Ih, cara Aí fodeu, né Ah, tá Desfodeu já Aí fodeu, né Não, não fodeu É só a gente subir aqui Calma Deixa eu ver se não tem nada Não dá pra eu expor Aqui Aqui foi de onde eu vim Tá, não tem nada Então vamos Vamos, filho Ai, filho Calma Ih, caralho Filho Fodeu É, lagou, 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 lagou Eu precisava de um timing melhor Eu quis ir direto Caralho, mano Quis ir direto Cair na bait Of the bait Of Brazil, mano Tá estourado? Puta, não tá estourado Essa merda Cadê a gororanha? Cadê a porra da gororanha, mano? Ah, tá aqui É que meu filho Ele não veio, sabe Eu falei, ah, melhor esperar, né Cara, merda, né Mano, fora que quando esse sobe Eu morro Caralho, aqui Vai ser hardcore Mano Quem que teve a ideia De fazer um sistema desses? É, óbvio que foi de primeira, né Não, relaxa, filho Foi tranquilo Eu nunca duvidei disso Nem eu Claro Relaxa, relaxa Imaginei, né Que fosse um símbolo da astúcia Que é uma foto do Chapolin Claramente não é sobre nós Tá, posso? Posso abrir? A última corrente? Obrigado Tá travando, gente Deixa eu ver se é a minha internet Ou se é a Twitter Não, não é a minha internet não Zero frames dropados, mano Calma aí, caralho Tô mudando muito Calma aí, porra Calma aí, filha As da puc Filho Nossa, os guerreirão, velho Pisa, pisa menos Vira a bundinha aí Filha da puc Nossa, eu vou tacar uma Nossa, tomaram no cu gostoso Querendo se curar? Não tá porra nenhuma, velho Vamos usar uma bait da GA aqui É uma luta difícil É difícil? Onde? Tem mais Ah, mano Mais um ali Não, não Não, ele entrou embaixo do Ai Vai, filhão Estou atordoado Caralho Espero que tá travando, mano Espero que o VOD não fique travando, velho Não vai Não vai Desculpa, não tá Já tá normal pra mim, mano Não é Não é minha internet não, mano O que é isso? Tá de boa? Ai, cara Mano Que combate delicioso, velho Garoto Hora de virar o tempo Sim, senhor Vamos combinar de não falar mais Virar o tempo Já tá parecendo normal Tá, foi isso daqui Que eu Ué 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 Ué, não tem o que subir? Não entendi Eu não tenho o que subir? Ué Ô, filhão Ah, tá Os dragões Matei três dragões, cara Eu sei que prometi Mas caso isso não dê certo Lembre Tir tinha bons motivos Para criar os obstáculos Ele deixou Yotohai longe Do alcance de Odin Mas o mundo não está em paz Não, mas há esperança Estamos trabalhando juntos agora Uma unidade Não é isso que a Runa na porta daqui Queria dizer É o caminho de Tir Porque ninguém já está com muito Viu, é por causa do campeonato Campeonatão, velho Quebrando a Turiti A Turiti Quebrando a Turiti, Brasil Skinner Vigar pelos três meses de ressembro E aí, God of Beach Que? Nois, velho Brigadão, mano Caralho Abriu a tampa do bueiro, mano Nossa senhora Como que eu... No dia que a Força Bruta For a resposta Vai ser um prazer Ficar ao seu lado E estamos vivos Já é uma vantagem É É o que eu penso Filho Ali à esquerda Ah, filho Caralho, filho Puta merda Inteligente Vem só, menino Ninguém poderia fazer tudo isso sozinho Esses obstáculos São só chances de provar Que a gente pode derrotá-los Nós até discutimos Eu e meu pai Você e a Freya Brock e Sindri Mas quando trabalhamos juntos Somos sim uma boa equipe E esse é o teste de Tir É por isso que vamos chegar a Jotunheim Boa, filho Assim se fala Cara, você ouviu isso? O rapaz se encontrou equilíbrio O que quer dizer? Significa que suas palavras foram sábias, Artreus E é bom ouvir isso Tá acabando? Eu não sei, gente Se tá acabando Eu nunca terminei Toda vez que eu acho que tá acabando Não acaba Obtenha um objeto misterioso Como que eu vou obter Objeto misterioso, caralho Pegando, né? De preferência Vem, filho Vem aqui, vai Usa aí a caveira Ele não tá deixando Eu usar a porra da caveira Aí, agora tá Tá terminando? Beleza Draevan Então O que tem aí? Uma pedra de transporte Vejamos Pelas tetas de Aldumbra É a pedra da unidade Você conhece? Não sabia que existia Se Tir a possuiu Explica como ele visitou Todos os reinos Além de outras terras Ele tinha isso No painel da biblioteca de Ludin Sim Sim, é isso Agora eu entendo Mostrava Tir andando No reino entre os reinos Dizem que você nunca deve Desviar do caminho Mas Tir sempre seguiu O caminho dele Será que me entende? Cara, eu vou ter que O reino entre os reinos Será? Alex, graças pelo sub Mano, seja bem-vindo Meu querido Obrigadão, mano Explore o reino entre os reinos Quer dizer que o santuário de Tir Mostrava ele saindo do galho Da árvore e do mundo E você acha que a gente Precisa fazer isso Para o caminho Se virar de novo Não sei Meu queridos Você acha isso mesmo, né? Vai ser nosso melhor trabalho Só precisamos de uma ajuda Caralho Tua caminhão Deixa eu ver o que dá para melhorar Aqui, a armadura de pulso Dá para melhorar? Ué, cadê é que eu estou usando? Não está mostrando aqui Que está equipada Ah, é porque não dá para melhorar mais Provavelmente Eu buguei Por que não está mostrando Ah, provavelmente porque não dá para melhorar mais Opa, dá para melhorar Minha peitoral de aço gostoso Parte 4 Acabou Acabou Zerei o game Meu Deus, dá para melhorar mais ainda Ah, não, dá não Cala a boca Ahn Tá, não quero craftar Deixa eu ver aqui Caralho Tem umas armaduras no late game Depois para eu farmar aqui Vai deixar o bagulho machucando, hein? Vai deixar o Kratos dando bala Deixa eu botar mais uma gema aqui 9 de recarga Rúnico, sorte Rúnico e defesa Cara, não tem nada bom mais Rúnico, defesa, sorte Mano, vou botar acho que esse de recarga Que é nível 9, mano Só para Quer dizer, que é nível 7 Não, não vou botar não Vou botar o Rúnico e defesa, mano Vou botar esse daqui mesmo Vitalidade e recarga Não, vamos Rúnico e defesa Rúnico e defesa Vou craftar Deixa eu ver do meu filho se dá para eu melhorar Se qual eu vou melhorar o arco dele, mano Sei lá, eu estou bilionário, né, mano Ahn Como melhor o arco dele mesmo Que eu nem lembro Ué, não dá para eu melhorar mais o arco do meu filho Ou já está topster? Ah, eu vou aumentar as flechas dele Eu não estou achando o arco do meu filho, mano Armadura do atrevo Nossa, meu filho vai ficar como? 60 mil, mano 60 mil para o meu filho ficar Caralho, mano Você é louco 60k para ficar Mais saúde ainda Inimigos no ar recebem mais dano Não, eu vou focar nessa pedra de saúde por enquanto Que eu só tomo muito dano, né, porque eu sou imbecil Aumento o dano de atordoamento Em laço de ferro, rapaz Recebem mais dano Minus no ar Puta, eu não sei se eu pego de dano Eu não sei se eu pego de dano Ou se eu pego de aumentar minhas pedras As pedras da saúde vão melhorar mais ainda a minha vida Acho que eu vou pegar da pedra da saúde Eu gosto desse estilo de jogo Depois eu compro as outras, né, mano Pô, eu farmo mais Vou jogar pra caralho ainda Depois eu compro as outras, mano Sem problema, velho Eu gosto muito dessas pedras Que ele me acha no meio do jogo Da partida Me salvou várias vezes já, mano Me salvou muitas vezes já Tá, eu acho que pomo Deixa eu ver que pomo que eu tenho Pomo, mano Eu gosto tanto do meu pomo Nem dá pra eu falar Fazer pomo da lâmina agora, né Eu não sei qual que tá o pomo da lâmina Vamos ver o 6, né Ah, o meu pomo é o melhor, mano Mas por que que não dá pra eu melhorar o pomo da lâmina? Onde a gente parou naquele assunto? Ah, não paramos em lugar nenhum, mano Não queria que o jogo acabasse Nem eu, mano Mas Pô, já tô com umas 30 horas de jogo Sei lá, velho Tamo bem pra caralho Tchau 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 Tchau